Salve, pessoal! Bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre 10 situações que permitem que energias contrárias, nocivas ou nefastas, entrem na sua vida. Depois daquele vídeo que a gente fez sobre os 10 sintomas de magia negra, 10 sintomas que você pode estar enfeitiçado, o pessoal fica com muitas dúvidas, perguntando se eu sou uma pessoa boa, se eu não faço mal pra ninguém, se eu sou religioso. Por quê? Como que as magias, como que esses feitiços me pegam, entram na minha vida e atuam sobre mim? Onde que eu estou errando? Então, se você também tem essa dúvida, fique com a gente. É depois da vinheta. Bom, pessoal, nós enumeramos então 10 tópicos pra poder facilitar o estudo desse assunto. Então, o primeiro tópico é afaste-se de pessoas parasitas ou vampiras de energia, reclamões ou pessoas mal intencionadas. E o porquê disso? Porque pessoas assim têm uma baixa frequência vibratória. Normalmente, elas já atraem uma grande quantidade de energia negativa pra si, por estarem em desequilíbrio emocional. Quando a gente fala de vampiros, não estou falando daquele vampiro do glamour dos filmes, eu estou falando de pessoas que estão com sérios desequilíbrios emocionais e espirituais e que necessitam a toda hora de energia alheia. E sem querer, acabam sugando a sua energia. Então, dá aquela sensação de quando você está perto dessas pessoas, você começa a abrir a boca, dá um cansaço. Aí as pessoas, os antigos diziam, ah, aquela pessoa está muito carregada. Na verdade, ela está se carregando de você. Então, quando ela suga a sua energia, ela automaticamente desequilibra você também. Porque ela suga o teu tônus vital e acaba transmitindo esse desequilíbrio emocional que ela está sentindo. Você passa a sentir as mesmas coisas que ela. Quanto aos reclamões, são aquelas pessoas que não param de reclamar da vida e que adoram chegar perto daquelas amigos, né, entre aspas, para falar, falar, reclamar que a vida não vai bem, que tem isso e aquilo. Nunca a vida está boa. Nunca. Não tem nada que aconteça na vida da pessoa para dizer que a vida vai bem ou qualquer coisa assim. E as pessoas, obviamente, mal intencionadas. As pessoas mal intencionadas são aquelas pessoas que já têm uma carga negativa porque vivem com pensamentos para alisar outras pessoas. Então, melhor se afastar dessas pessoas. Pessoas assim não transmitem nenhum tipo de energia positiva para você e muito pelo contrário. Elas vão permitir que energias nefastas invadam a sua vida. O segundo ponto, que é muito importante, é o desequilíbrio emocional. Quando a gente fica desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, a gente abre brechas no nosso campo astral, na nossa aura. E é através dessas brechas que entram as entidades nefastas que vieram para nos atacar, que foram enviadas. Ou até mesmo encostos, outras entidades que a gente capta por onde passa, na rua, em locais carregados, como hospitais, encruzilhadas, cemitérios, cadeias, locais onde ocorreram assassinatos, coisas graves, brigas. Às vezes, a gente nem sabe. Passa no local e pega essa carga, essa energia nociva. Ou então, alguém enviou uma entidade mesmo para nos atacar. Se a nossa aura estiver fechada, elas não conseguem entrar. Como que elas entram? Elas se ligam com filamentos energéticos e começam a emanar pensamentos ruins para a gente. Daí a gente vai ficando mais embaixo astral, mais desequilibrados. E cada vez mais essa entidade vai tomando conta da nossa vida e da nossa mente. E a gente começa a achar que a nossa vida não vale nada, começa a ficar muito nervoso ou muito depressivo. Então, a gente tem que nos vigiar. Sei que, às vezes, não é fácil ficar sempre equilibrado, porque coisas na nossa vida, muitas vezes, acontecem, né? Para nos desequilibrar. As pessoas nocivas, como ele citou, nos irritam, a gente se desequilibra. Acontece alguma coisa grave, às vezes, um rompimento amoroso, afetivo, uma doença. Também, quando a gente fica doente, a gente acaba ficando chateado, triste e baixa a guarda. Pessoas nos irritando, às vezes, problemas financeiros, outros problemas de família. A gente tem mil motivos para se desequilibrar, mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que estar sempre vigiando, né? Tomando as precauções. Não, isso aconteceu, eu vou tomar um banho de ervas, vou defumar a minha casa, vou orar, vou fazer um ritual, ou vou até mesmo tomar um remédio, vou ao médico, se preciso for, para não ficar depressivo e não permitir que essas entidades se aproximem de mim. O outro ponto, é um ponto que, na verdade, é um complemento desses dois, que é os pensamentos negativos de qualquer espécie. Veja bem, é claro que a gente pode ter uma carga de pensamentos negativos, porque todos os dias a gente vê informações muito pesadas, notícias ruins, né? Todo tipo de informação está na internet, está na televisão, está no rádio, em todo lugar. É difícil você ver uma notícia boa. Isso baixa a tua frequência vibratória e deixa você muito negativo, muda a sua polaridade. Então, isso atrapalha muito. Mas tem um outro detalhe muito importante. Pensamento negativo, às vezes, não parte de você. Quando você está num processo que alguma entidade astral está querendo te fazer mal, a primeira coisa que ela faz é encurtir pensamentos negativos na sua cabeça. Pensamentos negativos para fazer você discutir, para você brigar com a pessoa que você ama, enfim, você fazer coisas que você não gostaria de fazer, ou agredir alguém, por exemplo. Então, tem muita coisa que a pessoa fala, a voz falou na minha cabeça, eu fiz isso, eu fiz aquilo, numa consulta outro dia, uma pessoa disse isso. Então, você não pode deixar que isso aconteça. Se você perceber que é uma coisa, porque todo mundo sabe o que é negativo, o que é ruim, pense o contrário, lute contra isso. Não dê forças para essa voz que tenta impulsionar você a ficar negativo e causar de repente algum tipo de transtorno na sua vida que você não gostaria. isso depois vai te dar uma depressão, aí vem todos esses males e as energias nocivas, então, vão começar a tomar forma na sua vida. Evite, portanto, os pensamentos negativos. Outra coisa importante é você não frequentar locais de baixa frequência vibratória. Como eu disse anteriormente, às vezes a gente precisa frequentar um cemitério, um hospital, uma delegacia, locais que são comumente muito carregados. Não tendo essa necessidade, evite. Mas, acima de tudo, cuide do seu ambiente, da sua casa, para que ele não se torne um local negativo também, um local nocivo. Quando há muitas brigas, por exemplo, dentro da sua casa, você deve cuidar desse ambiente para evitar essas brigas e principalmente limpar o ambiente astralmente, fazer uma defumação, pedir proteção para o seu sagrado anjo guardião, colocar uma entidade tomando conta do local para tentar apaziguar as pessoas e evitar que o seu ambiente fique carregado da sua casa, do seu local de trabalho e evitar também frequentar locais de baixo nível, onde essas energias correm soltas e se alimentando das pessoas. Outra situação que vocês devem evitar é causar males ou injustiças para as pessoas. Quando você vai fazer qualquer tipo de ato e esse ato seja um ato negativo que vai causar um mal para alguém, automaticamente você está emanando uma frequência extremamente negativa, muito pesada, muito densa, e vai ser como jogar a pedra num lago. Você vai, aquelas formas, aquelas ondulações, depois aquilo retorna para o centro. E quando retorna, pessoal, aquilo vem como uma pancada em cima de você. Então, não é... Acho que a gente tem que ter o bom senso e entender que na vida a gente precisa ter atitudes elevadas, pensamentos elevados, porque é isso que te faz trazer vitórias para a sua vida. Agora, se você causa males, automaticamente você fica aberto para que outras, para que entidades do astral também possam te causar males. Porque você se abriu para isso, você abriu uma brecha, abriu esse precedente para isso acontecer na sua vida. Então, evite injustiça, pessoal, e evite sinceramente causar mal para quem quer que seja. Outra coisa que é muito comum e que você deve evitar, reclamar. Ficar só reclamando, fazendo tempestade em copo d'água. Tem gente que reclama de tudo, 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 e às vezes a coisa não é tão grave. Mas a pessoa está acostumada a reclamar. Quanto mais a gente reclama, mais as coisas ruins se aproximam da gente, porque estão nessa frequência mental. Você está atraindo o que você envia para o universo. Você vai atrair as mesmas energias. Então, se você começa a reclamar, as coisas vão piorar cada vez mais. Ao invés de ficar reclamando, comece a ver o lado bom das coisas. Eu sei que às vezes acontecem coisas ruins, mas existem outras coisas que acontecem também e que passam praticamente despercebidas. As pessoas não valorizam, só dão valor, só dão atenção para o lado ruim. Ah, aconteceu uma coisa ruim na minha vida, minha vida vai acabar, tudo na minha vida, nada presta, nada serve, nada tem valor. E aquelas dez coisas boas nem se comentam, não se agradecem. Então, gente, vamos parar de reclamar e vamos agradecer, porque a energia de agradecer é muito boa e sempre retorna para quem agradece. Quando você agradece, coisas boas voltam para você. Então, pare de reclamar e comece a agradecer. O outro ponto é quando você se entrega ao medo, à preguiça, ao ócio, quer dizer, você perde a vontade de fazer as coisas, pode já ser uma ação contrária se manifestando na sua vida. Você deve lutar contra isso, primeiramente, e você tem que enfrentar os problemas da sua vida, enfrentar de frente. Não adianta você contornar uma situação, sabe, sair fora daquilo lá, porque sempre o problema vai perseguir você. E quando você enfrenta um problema, significa também um aprendizado, muitas vezes. E muitas vezes, também, eu tenho notado, com muita frequência, até pelas consultas que a gente realiza, que a pessoa, ela aumenta um problema e cria um fantasma onde não existe. Às vezes, a coisa não é tão grave assim, e é interessante que eu falo exatamente isso para a pessoa, não crie fantasmas, porque senão você vai, de repente, vai ficar uma, você vai ver que não é tão grave assim. E, de repente, a pessoa passa por aquele problema, enfrenta e fala, olha, você tinha razão, eu estava realmente aumentando muito mais aquilo do que devia. Então, pessoal, combata, preguiça, ociosidade, quer dizer, não criar sentido para a vida, crie um sentido para a sua vida, entusiasme-se pela sua vida, por alguma coisa, entendeu? Isso é muito importante. Quando você faz isso, você caminha para a frente, tá bom? Agora, um ponto muito importante que o pessoal tem perguntado bastante e que vocês podem até ficar um pouco espantados, a mediunidade. A mediunidade abre-se em brechas para que você atraia energias contrárias. ela abre brechas para você atrair seres do astral que vêm para se alimentar de você. Mas aí a pessoa me pergunta, mas como assim eu estou trabalhando para ajudar as pessoas? Aí tem outro ponto também, você está ajudando as pessoas e muitas vezes a pessoa se empolga, acha que está fazendo coisas boas, que está queimando o karma porque está ajudando outras pessoas. mas na verdade ela está doando mais energia vital do que ela poderia. Isso é um fato, você não pode exagerar porque os espíritos bons ou maus, eles precisam de energia para poderem se manifestar aqui. É por isso que o médium empresta o corpo dele. Ele empresta para trabalhar. Então, está gastando energia sim. Está se alimentando da sua energia vital para poder trabalhar e fazer caridade. E outra coisa também, você está entrando em brigas astrais, guerras astrais, quando você está protegendo uma pessoa, então você está interferindo num ataque e essa entidade que está ali pode sim revidar e atacar você porque você se interferiu nisso. E se de repente aquela egregora, aquela força que está atacando a pessoa, que o médium ajudou, for mais forte do que o guia dela ou a egregora que ela trabalha, ela pode sim sofrer ataques astrais, ela pode atrair essas entidades. As entidades também, elas gostam de falar com pessoas que as veem, porque assim fica mais fácil. Ou elas querem pedir favores, recados, oferendas, ou elas querem simplesmente assustar a pessoa e então sugar a energia dela. Então, a mediunidade é uma faca de dois gumes. A gente tem que trabalhar muito bem e quando trabalhar, trabalhar certo. Não exagerar nos trabalhos, fazer suas proteções, pedir ajuda, porque a gente sempre tem que pedir. A gente tem nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito pode interferir na nossa vida se a gente não pedir, se a gente não falar para ele fazer aquilo, para ele nos ajudar. Só quem atua na nossa vida sem pedir licença são espíritos malignos, que são vampíricos, que são obsessores. Então, a gente também tem que pedir a proteção. Não é só deixar assim, ah, Deus ajuda, Deus protege, o guia ajuda, me protege, se você não falar que você precisa daquilo. É preciso pedir. E é preciso cuidar da mediunidade também, porque você já é um imã, a pessoa que é médium já é um imã para que os espíritos se aproximem. E ainda se alguém mandar, aí fica mais fácil ainda de ser sugado. E o penúltimo tópico é você não se abrir demais coisas da sua vida com as outras pessoas. E o porquê disso? Por conta da inveja, pessoal. Inveja é um sentimento extremamente destrutivo. Não sintam inveja de ninguém. Todo mundo pode ter as suas conquistas, até muito mais do que a pessoa. Basta você querer, basta você lutar. Não inveja em nada e não permitam também que os invejosos adentrem a sua vida. Então, quando alguém te pergunta, e aí, como você está? Estou bem, muito bem, obrigado. Pronto, acabou. Mas evite contar detalhes da sua vida, porque invariavelmente tem pessoas até muito próximas da gente, às vezes são parentes também, mas tem inveja. E é muito ruim isso, pessoal. Realmente é uma sensação, é uma energia muito destrutiva. Então, é claro que existem maneiras de se blindar que até a Gisele vai falar agora no último tópico, dentre as coisas que ela vai falar. Mas, então, pessoal, vamos se acautelar. Não vamos falar muito para que as coisas deem certo na sua vida. Outra coisa muito importante que antes de falar o último tópico, eu vou deixar o último tópico para ele, que a gente esqueceu de colocar na listinha ali, mas precisa prestar atenção. Isso é muito importante. Você tem que respeitar a religião do outro, o culto do outro, os locais sagrados do outro, ainda que você não acredite em nada daquilo, você deve respeitar. Tem gente que fala, chuta que isso é macumba, bebe a bebida oferecida, pegue as coisas do santo, pessoas querendo destruir terreiros ou quebrar a imagem que não é da religião deles. Isso dá um azar, isso dá uma carga, isso é ruim. Nunca faça isso. Respeite todas as religiões. Acima de tudo, a gente tem que pensar que o Deus, existe um Deus que criou todas as coisas. e Ele se manifesta de formas diferentes para todas as pessoas. Então, o mesmo Deus se manifesta de diversas formas, porque Ele é onipotente, onipresente e tem poder para isso. Então, vamos respeitar essas outras formas que as pessoas têm de encontrar Deus e de se encontrar com a divindade. Se é bom, se faz bem, ensina o bem, é bom, então vamos respeitar. Então, vamos lá. O último tópico ficou para mim e são algumas regras básicas que você vai se sentir melhor. Primeiro é você cuidar do seu mental. Como é que você cuida do seu mental? Traga boas informações para você. Procure buscar informações produtivas para a sua vida. Leia coisas que são boas para simplesmente você ter uma boa energia te circundando. Evite coisas negativas. Você não faz nada bem mesmo. E vamos cuidar também do seu lado espiritual, do seu lado energético. Então, a parte mental e espiritual. Então, claro, um banho, por exemplo, de ervas é muito salutar, pessoal. Muito salutar mesmo. Você se sente... É engraçado que às vezes a gente está realmente um pouco carregado, com uma energia... Você toma um banho de ervas, você sente aquela coisa indo embora. Então, é muito importante. Mas não adianta nada cuidar do seu corpo se você também não cuidar do seu ambiente. Você faz a faxina na sua casa todos os dias, mas tem que fazer a faxina espiritual também. Então, por exemplo, uma boa defumação com palo santo é muito bom. Você passa pelos cantos da casa e, com certeza, você vai purificar o seu ambiente. Passa pelos cantos, sempre em sentido horário e você vai ver que você vai ter o ambiente astral da sua casa mais leve. E também é muito importante você ter, de repente, um altar, um local onde você pode se energizar, se magnetizar. Isso também é muito importante porque você fica bem. Você vai se sentir bem. Então, pessoal, fique ligado que no próximo vídeo a gente vai ensinar vocês a fazerem proteções para o seu corpo e para a sua casa. E também, para quem está precisando, aqui no canal, numa playlist chamada Prosperidade, eu já fiz vídeos ensinando banhos e defumações para a prosperidade, além de trabalhinhos que você pode fazer para abrir os caminhos. Tá bom? Então, fique ligado. se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.